Vitória, Planeiro 23, estimando o Gidode no 5, no 0. No 5, no 0, subindo para 4.010, chame afastado na décima milha. Já tá atingindo 4.000, já reporta afastado, 10.523. 1.000. Correto. 10 milhas do Vitor, Tango, 0.4, 3.3194. Repita a distância, o TAM, e eu digo que passa. Cruzeiro do 0.65 a 10 milhas do Vitor, Tango, 0.4, 3.1194. Planeiro 23, já tá a 11 milhas do Vitor, Ré. 11 milhas, clientes, prossegue a subida para o 1.0, chame atingindo o Gidode. Pira a extensão, 110, já reporta atingindo o Gidode, Planeiro 23. 3.1194, desça para 4.010, QNH, 1.014, e eu digo que passa, 0.45, chame passando Vitor, Tango, no 4. Informe novamente o Niva, que passa, cruzando 6.060, desça para 4.014, e eu digo que passa, 394. Reposera ao Vitor, Tango, 0.4. Correto. Gol 1, no 6, 64, distância do Vitor, Tango, no 4. 200. Estamos a 20 milhas do 1.4, 1.0, 1.0, desça ao 0.60, chame na décima milha do Vitor, Tango, no 4, para confirmação de órbita. 30, 20, 10. Paciente, vai até o 0.60, chamará na décima milha do ano 4, claro, com a marca de órbita. 35379. Chave, Juliette está pronto para o parque. Sim. Paciente, apenas para essa informação, temos um traço, dois traços do instrumento descendo aí neste setor. O primeiro para 4.000 pés, já ultrapassou o seu aeronave, o segundo está descendo para o 0.60. O senhor mantém o litoral, positivo? Sim, mas, eu tenho um aeronave no asso de equipamento. O pecnário de giro retornando, livra para...